A obra de arte é uma expressão, uma forma de recriação de uma percepção que você teve frente ao mundo, frente às pessoas e tal. Então você recria isso na sua cabeça e se expressa por algum meio. Isso é arte, e isso pra mim é uma forma de vida, é uma filosofia de vida. Marcelo, tô gostando de ti pra caralho. Tá afim? Se gostou, beija. Pra mim, o computador falante foi uma espécie de sobrevida, porque com essa cegueira total, sem ter nada pra poder canalizar a minha criatividade, o que aconteceria? Eu me transformaria num frustrado total. Eu era capaz até de me tornar um viciado, um bêbado, um drogado, talvez até um suicida. No filme que avacalha ecossistema... No filme que avacalha ecossistema... Laranja tem o close que mais beira... Laranja tem o close que mais beira... O belo absoluto em sua escola... Aqui, veja, o belo absoluto em sua escola... Ah, você então... A bi... Absoluto, você não fala absoluto. Eu usei uma naptíxia aí pra forçar a barra, a pronúncia brasileira. A tecnologia, ela evolui com o tempo, com a história da humanidade. E então isso vai alterando os meios de expressão da arte. Quer dizer, como você vencer essas barreiras tecnológicas e, apesar delas, você manter a criatividade, manter um estilo próprio. A tecnologia funciona, logicamente, da acessibilidade a quem tem deficiência. No caso da minha obra de arte, que é a literatura e, particularmente, a poesia, o computador falante é o que veio resolver o impasse. Depois que eu perdi totalmente a visão, já não podia nem rascunhar mais nada. A pessoa pode ter uma prótese que ela pode segurar um pincel, pode dar um clique numa câmera, né? E o verdadeiro substituto da visão, em termos de percepção, é a audição. Então, hoje em dia, nós temos uma tecnologia que permite que o áudio substitua o visual. Mas é claro que ele não tá contente com isso. Ele quer mais, como todo mundo. E se tiver uma oportunidade, ele vai aproveitar. Você tem alguma dúvida? O mundo é assim, meu velho. E a outra coisa é você ver um filme porque aquilo é raro o que você sentiu assistindo o filme, né? Quando eu lancei esse O Amor Segundo o Bechamberg... A gente podia dar um rolê depois. Hoje não, mas... Eu queria dar um rolê com você na rua, deixa eu filmar. Com a câmera? Eu vou dar um rolê pra procurar uns lugares. Aí você vai passar na frente de um deles... Pelado. Acho que é divertido. É. Tá boa? Foi incrível porque eu assisti a estreia dele em casa. Por mais que... Que a gente se realize fazendo e tenha orgulho do que fez e tudo mais... E atinja muito mais pessoas do que no cinema. O cinema eu tenho calor, eu tenho corpo a corte, eu tenho o dia da estreia. A afirmação do autor num desses gêneros e num desses estilos é o que vai fazer dele uma pessoa diferenciada dos demais. Porque o advento da internet, que já faz tempo, mas o grau que ele vem... Na direção que ela vem se evoluindo, ela caminha pro futuro onde que não se reconheça... Ou não seja mais possível você salvaguardar seus direitos autorais. Bom, meu nome é Glauco Marcoso. É um pseudônimo literário. Mas tem a ver com a doença que me levou a cegueira. Sou portador de Glauco. Meu nome é Beto Brantes, sou cineasta. Tenho 48 anos, moro aqui em São Paulo. E é isso.